Fala pessoal, Thiago aqui de novo, dessa vez pra mostrar pra vocês o novíssimo tripé de viagem, um tripé portátil, um tripé prático, leve, da Freewell. Pessoal, Freewell, eu adoro, é uma marca aí excepcional, que tá comigo já há muitos anos, eu uso diversos filtros da Freewell pra drone, pras lentes, né, pra usar nas minhas câmeras, é uma marca que dispensa comentário e que agora tá cada vez crescendo mais, mas expandindo o leque de produtos pra dentro do audiovisual, e eu tenho gostado e aprovado demais esses produtos, né. Vamos lá, esse tripé aqui é um tripé leve e um tripé feito pra viagens, feito pra você fazer externas, feito pra você, é quando você precisa de algo rápido, leve, portátil, feito pra isso. É o tripé que eu uso aqui no meu estúdio? Não, né, eu já mostrei que os tripés que hoje eu tô usando aqui no meu estúdio são os tripés belíssimos da YC Onion, que são tripés mais parrudos, tripés pra aguentar o tranco aí, se eu tropeçar no tripé ele não vai cair por qualquer tropeço, e que vai aguentar altos setups, né, pesados setups aí que eu uso, por exemplo, com as câmeras de cinema, baterias pesadas e tudo mais. Então, esses são os tripés da YC Onion que eu uso no estúdio, e esse aqui seria um tripé, uma alternativa que com certeza eu vou usar pra fazer as minhas externas rápidas, coisas que eu não... Por exemplo, com a C70 vai muito bem também esse tripé aqui, tripés com setups um pouco mais leves, né, DSLRs, mirrorless, smartphones e tudo mais. Vamos lá, quero mostrar, quero fazer um vídeo mais dinâmico aqui, mostrando de uma vez assim, meio que sem pausas praticamente, pra mostrar do que se trata esse produto aqui, e vamos lá, deixa eu abrir aqui já, ó, vamos lá. Vem numa bagzinha assim, ó, super bacana, caso você queira, sei lá, transportar, levar no ombro aqui, atrás, nas costas, enfim. É um tripé que vai caber em qualquer mala, por exemplo, de viagem, cabe dentro de uma mala pequena pra ir a bordo de um avião, cabe naquela parte de fora da mochila tranquila, ou dentro de mochilas, né, e olha só, que maravilha de mini tripé, dá só uma olhada. Pessoal, olha o capricho desse produto aqui. Vamos lá, material utilizado, fibra de carbono, tá? Então ele é todo feito de fibra de carbono aqui, os três pés dele aqui. É, alumínio também, algumas partes de ferragem, né, então faz dele um produto robusto, um produto é feito pra durar, por ser, na maioria, fibra de carbono é leve, então tudo isso aqui, 900 gramas, né, é, mas além de leve, ele é, ele é parrudo, muito bem construído, você, você sente que o negócio vai durar, e que vai servir pra um setup aí, razoável de peso. Peso, 5kg, vai aguentar, se tiver usando essa cabeça aqui, fluida, original, que tá com ele, que já faz parte do tripé. O tripé, por ser de fibra de carbono, a gente fala de, em 8kg de payload, né, de capacidade máxima, com essa cabeça aqui, o recomendado é até 5kg. Faz as contas aí, é, o setup, é, cabe muita coisa, né, muita coisa em cima disso aqui, uma câmera com monitor, enfim, 5kg não é fácil de chegar ou passar de 5kg, então, ele vai servir, provavelmente, pra muita gente. Sistema pra, é, é, soltar, né, fazer o release aqui das pernas, soltar, muito fácil, dá só uma olhada, deixa eu só abrir um pouquinho aqui, eu vou girar, vou expandir as pernas, vou girar de novo e vou apertar. Eu vou girar, expandir a perna, girar pro outro lado e apertar, eu vou girar pra soltar, expandir a perna, girar pro outro lado e soltar. Então, dá só uma olhada. muito fácil, tá, muito simples, e a altura dele, vamos lá. Nesse caso aqui, ele tá com esse, esse cano central aqui, que vai te dar a possibilidade de ajuste pra você subir ainda mais, além do máximo das pernas aqui aberto. Nesse caso, ele vai ficar com 1,50m. 1,50m, pessoal, eu acho que é mais que o suficiente pra gente fazer o que a gente precisa, né, na maioria dos casos. Tendo em vista que a câmera vai estar aqui em cima, mais a lente e tal, acredito que a câmera e a lente vai ficar aqui com 1,70m, mais ou menos. Então, isso aqui seria a altura máxima pra você estar utilizando, e com certeza, ó, é bastante coisa, tá? E vamos lá. Altura mínima, olha só que interessante. A altura mínima, eu vou fechar de novo, tá? Vamos fazer o vídeo aqui bem, ó, pra mostrar exatamente como funciona a coisa, pra mostrar que não tem segredo, mostrar a realidade mesmo, ó. Fechando aqui. A altura mínima, ele tem o sisteminha aqui pra soltar as pernas, que é tradicional de, da maioria, acho que dos tripés, né? Difícil, é, algum tripé ser muito diferente disso. E você consegue praticamente fazer com que todos esses três pés aqui do tripé fiquem praticamente encostados no chão. Ah, Thiago, mas tem essa barra central. Sim, com a barra central, ele vai ficar com uma altura de 40cm. Porém, se você retirar com dois, é, já vem a chavinha pra isso, mas tem dois parafusinhos aqui, que se você retirar, você consegue tirar fora essa barra central e colocar só esse pedacinho da barra aqui, deixando ele a, simplesmente, praticamente aqui, ó, encostado no chão. Então você consegue deixar ele numa altura mínima, que é praticamente encostada no chão. Vamos falar a câmera aí, em torno de 16cm do chão. É, se você não quiser retirar esse eixo central, nós estamos falando de 40cm e a altura máxima, máxima dele, 1,70m. Vamos falar agora das funcionalidades da cabeça aqui da head. Isso aqui, super pequenininho, mas eles pensaram de uma forma que, assim, eu nunca vi tanta, tanta coisa nova num único tripé. Então, por isso que eu gostei muito desse tripé aqui. Vamos começar. Movimento de pan, né, pro lado e pro outro. Você pode fazer de duas formas, você pode soltar essa chavinha aqui, como da maioria dos tripés, e você consegue fazer um movimento que, inclusive, é bem suave, bem, ele é bem bacana, ó. Você consegue fazer um movimento de 360 graus. Se você apertar aqui, vai conseguir fixar, e aí você tem um ajuste fino aqui em cima que você também consegue soltar e você consegue, no plate aqui em cima, fazer também movimento aqui, ó, 360 graus. Enfim, você tem dois lugares pra ajustar isso aí. Nessa partezinha vermelha aqui em cima, nesse botão, você consegue fazer isso. Outra coisa, ele tem um sistema de ball head que você, soltando também a alavanca aqui vermelha, você consegue fazer todo um sistema aqui, ó, você consegue jogar pra qualquer lado e, principalmente, acho que o objetivo central é você nivelar com o horizonte. Então, aqui é onde eu aconselho você nivelar com o horizonte. Não tem coisa pior que você ter que ficar soltando o pezinho, aumentando um pouquinho pro lado, subindo pro outro, pro outro, pra nivelar o horizonte. Aqui não, você coloca, mesmo que o seu chão não tá legal, você consegue usar essa ball head aqui pra nivelar o horizonte. Nivelou o horizonte, tá? Você consegue apertar e resolver isso aqui. Agora, olha outra coisa bacana. Como que faz o movimento de tilt? Eu mostrei o de pan pros lados e agora o de tilt. Na própria maçaneta aqui que você vai segurar pra fazer o movimento na alavanca, você solta ela, você gira e você tem o movimento de pan e tilt. Olha só que interessante, ó. Você consegue jogar inteiro pra baixo, você consegue jogar muita coisa pra cima também, ó. E aí, gostou, apertou, chegou no ponto que você quer, você aperta de novo e pronto, tá fixo. Então, movimento de pan pro lado e pro outro através dessa maçaneta aqui ou da parte de cima, movimento de tilt, nessa aqui, você faz o movimento de tilt, apertou, tá pronto. Agora a coisa começa a ficar ainda mais interessante, olha só que legal. É, neste botãozinho vermelho que eu mostrei, você consegue soltar e você consegue fazer o movimento de pan e tilt. Pegando aqui mais nesse botão aqui na parte preta, se você soltar, você consegue soltar aqui o platezinho que é onde você vai colocar a sua câmera. E olha só o negócio como é importante, como é interessante, né? Dois lados ele tem. No primeiro, você tem aqui a rosca 1 quarto pra você colocar sua DSLR, sua mirrorless, sua câmera, enfim. Você vai colocar sua câmera aqui, colocar ele como qualquer tripé. do outro lado, se você virar, você tem aqui espaços aqui que você vai desdobrar aqui, ó, pra poder encaixar celular. E olha só que interessante, você coloca ele em pé então, no caso, né? Se for colocar o celular. E olha só, você consegue colocar aqui sob pressão, você puxa e você consegue colocar um celular. Vou colocar aqui o meu Samsung S24 Ultra. Olha só, coloquei aqui, puxei, encaixei, eu tenho agora o meu celular perfeitinho aqui, ó, tá? Então, com o mesmo plate, sem precisar de adaptador, sem precisar você ficar levando coisa extra, alguma coisa que você tem que comprar, não, sem nada, você consegue resolver esse problema. Quer fazer um movimento de tilt? Aqui, ó, tá aqui. Quer fazer de pan? Tá aqui, quer fazer de tilt? Aqui, ó, e é isso aí. Por último, e não menos importante ou interessante, ele vai ter também aqui dois espaços, né? Dois espaços de roscas, um quarto. O que significa? Significa que você vai conseguir acoplar aqui diversos acessórios, por exemplo, aqueles braços articulados, se você quiser colocar microfones, por exemplo, você vai poder utilizar esses dois espaços aqui e poupar a sapata da sua câmera. Outra coisa que eu achei super interessante, né? Vem essa pecinha aqui, esse acessório, que você pode colocar na perna do seu tripé, em qualquer uma delas. Você vai fixar e aqui tem o espaço exatamente pra você ter um AirTag, né? Então, se você tem o AirTag e não quer perder esse produto aqui, enfim, quer achar, quer traquear ele, você consegue fazer isso. E tem um espacozinho aqui também pra achar a vizinha aqui que é pra você colocar exatamente a sua câmera, apertar, desapertar, enfim, né? Muitas vezes, as pessoas saem com o tripé não apertou direito em casa, aquilo começa a sambar depois, você não tem a chavinha no momento pra estar apertando. Aqui você consegue e ela não vai cair porque ela fica através de dois imãzinhas aqui, ele fica imantado e aí você consegue deixar paradinho aqui então, uma mão na roda. E pra acabar, tem mais uma carta coringa aqui, né? E eu mostro de novo, sem segredo nenhum, tá? Vamos lá, na íntegra aqui, o quanto é fácil você mexer nesse tripé, você consegue fechar aqui. Olha só, exatamente na perna que tem escrito aqui o Freewell, você consegue soltar ela e aí, você consegue soltar aqui também a Ball Head, né? Ou a parte da Head, colocar aqui e você tem aí um monopé pra você trabalhar se você quiser simplesmente sair com isso aqui. Fica ainda mais portátil, obviamente isso aqui, ó, praticamente nem conta o peso, isso aqui é inteiro de fibra de carbono, fica um peso ridículo e você pode usar também o seu tripé de viagem como um simples monopé. Bom pessoal, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, eu gostei demais desse produto, é óbvio que ele vai ficar aqui comigo, é óbvio que eu vou usar quando eu precisar fazer algumas coisas rápidas externas, lá fora, fazer alguma coisa que com a C70 no caso que ela vai servir aqui numa boa e é isso aí, me diz o que vocês acharam, eu fico por aqui, você curte? Conteúdos como esse? Você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo.